Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Senna. Hoje vamos responder a essa dúvida. Como sair do vermelho? Isso mesmo? Ou seja, como sair da inadimplência, do superendividamento? Como resolver essa situação? Já tem vídeos aqui no canal que ensinam um pouco mais sobre isso, mas eu resolvi fazer uma atualização desse vídeo para que a gente possa, principalmente no momento atual, nesse cenário, pensar um pouco mais sobre as estratégias e como resolver essa situação. Então vamos lá. Para que a gente possa sair do vermelho, a gente precisa ter paciência, a gente precisa se planejar. Não é porque eu estou no vermelho que eu tenho que resolver da noite para o dia algo que foi sendo construído ao longo de uma vida. Ou seja, estar no vermelho hoje não foi ontem que você fez, foi um processo. Ou ainda foi por conta da pandemia que fez com que o seu modelo de comportamento ficasse evidente que não era o melhor jeito, que não era a melhor estratégia. Então eu tenho que observar tudo isso. Não dá para eu resolver da noite para o dia. Eu tenho que ter paciência. Não posso culpar a pandemia pela minha inadimplência, pelo meu superendividamento agora. Eu tenho que entender sim que a pandemia veio mostrar que esse meu jeito de fazer não estava correto. Veio mostrar que eu não estava fazendo reservas. Que tudo aquilo que eu recebi ao longo da minha vida, eu não guardei nada. E ok. E um outro ponto que eu tenho que pensar é que estar, ó, estar inadimplente é temporário. Eu não preciso ficar o resto da minha vida. E eu sei que existem estratégias, existem caminhos. Mas o principal dele é eu querer mudar. Eu querer fazer diferente. E isso precisa ser observado. Um outro ponto que é importantíssimo e que muitas pessoas acabam levando que estar no vermelho algo ruim. Estar no vermelho não é alguém que cometeu um crime. Pensa sobre isso. Tira esse peso das suas costas. Estar no vermelho é simplesmente porque o seu endividamento saiu do controle. Muitas vezes por N fatores. Falta de renda, mudanças na vida, falta da reserva que a gente já comentou. Então não pense que estar endividado inadimplente você cometeu um crime. Muitas pessoas, muitas empresas estão nessa situação e ok. A gente reconhece e faz um planejamento. Não coloque isso como um fim da linha. Existem caminhos, existem soluções. Por favor, respire, pare, analise. Tudo bem? Não busque caminhos que não vão resolver. Tenha paciência. Eu sei que vão ficar te ligando, eu sei que vão ficar cobrando. Ok, avise essas pessoas que você está sim buscando soluções. E que ela ficar te ligando toda hora, não vai resolver. Tudo bem? Tome poder. Tome atitude para mudar essa situação. Se empodere. Respire. Ganhe força. E o que a gente precisa, então, para sair do vermelho? Voltar para o azul definitivamente e não momentaneamente. Muitas pessoas, quando estão no vermelho, querem de tudo resolver. Só que isso, ela resolve hoje, faz um acordo aqui, faz um acordo ali. Consegui. Aí passa um mês, dois meses, voltam na mesma situação. Então a gente precisa, sim, sair do vermelho para o azul de uma forma definitiva. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, eu tenho que identificar todas as minhas dívidas que estão inadimplentes. Ou seja, tudo que eu estou devendo, que chegou no momento de pagar, eu não consegui pagar. Tudo bem? E também tenho que saber identificar todas as minhas dívidas que estão adimplentes. Ou seja, eu ainda tenho um prazo para pagar. Eu tenho que ter essas duas informações. Porque conforme o que eu decidi aqui, pode impactar nessas que ainda vão vencer. Ok? Muitas vezes eu tomo decisão, olho somente aqui e esqueço que tem outros compromissos para acontecer. Além disso, quando eu olho todos esses tipos de dívidas, eu tenho que observar também qual que é o valor original dessa dívida. Vamos supor que eu peguei dívida com cheque especial, mil reais. E aí hoje, eles estão me cobrando dois mil reais. Opa! Quanto que eu peguei de dívida mesmo? Mil reais? O restante é juros. Então, eu preciso fazer essa identificação, essa lista de tudo. Quanto que de fato eu devo e quanto que é de juros. Porque esses juros acabam me assustando e fazendo com que eu não tome a melhor decisão, a melhor estratégia. Perfeito? Um terceiro ponto que eu tenho que observar. Eu tenho que ligar, conversar com quem eu estou devendo, ligar mensagem e ir pessoalmente, não importa o jeito que for melhor e mais fácil, principalmente nesse momento de pandemia. E saber quais são as possibilidades para eu quitar aquela dívida. Seja à vista, então como que a gente consegue negociar, seja de forma parcelada. Primeiro ponto, eu vou saber, eu vou conhecer, ok? Com base nessa informação, eu vou voltar para o meu orçamento e vou olhar se eu tenho condições de quitar a vista ou de assumir esse acordo parcelado. Porque quando eu faço esse acordo, se eu estava devendo mil, dois de juros, aí eu fiz um acordo lá que no total vai dar mil e quinhentos. Eu estou assinando uma confissão de dívida. E caso eu não consiga pagar, não vai ser mais os mil que eu estava devendo, vai ser mil e quinhentos. Então, eu tenho uma nova dívida. Então, muita atenção nesse momento, ok? Não faça acordo, não faça compromissos que você não tem a certeza que vai conseguir honrar, que vai conseguir pagar. Se você olhar o seu orçamento, negociou lá, viu as possibilidades e que mesmo assim não vai conseguir pagar, não vai dar para sair da inadimplência nesse momento, respire, pense, devo, não nego, pago quando e como puder. Já estou nessa situação. Não adianta eu resolver apenas por resolver, ok? E aí eu vou pensar naquela possibilidade de guardar. Quanto que eu posso guardar todo mês, como se eu já estivesse pagando aquela dívida, ok? Eu vou começar a guardar parte desse meu ganho. Vou juntar esse valor. E aí, quando eu tiver um montante que eu consiga ir lá e quitar, aí sim, eu vou de novo, entro em contato com o credor, busco por essa negociação, falo, olha, quanto que a gente consegue agora para a gente eliminar de vez. Por favor, me dê um desconto aí, que é possível ter esse desconto, porque ele achava já impossível de receber esse valor. Faça a negociação, busque esse desconto e com isso, negocie o pagamento à vista. Pega aquele recurso que você guardou, elimina de vez a situação, ok? Além disso, temporariamente, o que que te levou para esse endividamento? Qual foi a modalidade de crédito? Qual foi a modalidade desse consumo que fez com que você chegasse a esse ponto? Nesse momento, aprenda uma lição importante, de lidar com o seu dinheiro e não com o crédito. Aprenda a fazer esse movimento para quando você voltar a utilizar crédito, você já tenha muito mais consciência e saiba usar ao seu favor. E nesse movimento, é claro, eu preciso começar a reduzir todos os meus gastos nesse momento para começar a poupar, a reservar e saber que eu consigo fazer. Perfeito? Gostaram da orientação, da sugestão? Deixe dúvidas, comentários, se você quer saber um pouco mais dessas estratégias, como fazer, aonde buscar mais informações e com isso a gente possa ampliar, sair dessa situação e nunca mais precisar voltar. Perfeito? Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!